É muita gente que anda com gente que fala mal no irmão É muita gente que anda com gente que não dá testemunho É Deus olhando pra alguém e dizendo Quem anda com profeta é profeta Quem anda com homem de Deus é homem de Deus Quem anda com adulto ele é adulto Quem anda com funicário é funicário Quem anda com pecador é pecador Então está dizendo pra alguém Você não é proibido de falar Mas fome vem já é demais, rapaz E olha, ele é Jesus, ele não diz que ele é profeta Mas aonde ele passa, meu amigo Cristo Tem gente que ele diz Ali vai o seu homem de Deus Porque quem é profeta não fala que ele é Mas o testemunho mostra O testemunho revela O testemunho capacita Eu vou dizer pra alguém Que tem testemunho Eu não sei como é que você está Mas Deus está fazendo algo Sobrenatural Na sua vida É homem de Deus É mulher de Deus É profeta Olha pra cá, gente A Bíblia diz que agora há uma mulher Após ela perder o seu marido A Bíblia diz bem claro que ela perde o seu filho Está a ponto de perder os seus filhos Na verdade Porque os criadores bateu na sua porta Para levar os como escravo E eu acho algo bastante interessante É que essa mulher não tem nada em casa Olha pra cá Ela já não tem mais nada em casa Mas ela vai se levantar E vai até o homem por nome de Eliseu Ela chega até ele e diz Tua serva não tem nada em casa Meu marido morreu Os criadores querem levar meus filhos Querem tirar aquilo que foi dado por Deus Para aquela mulher O profeta vai olhar pra ele E vai dizer Mulher O que há eu de fazer? Declara-me o que é que você tem Na sua casa Ela olha e diz Tua serva não tem nada Se a não ser uma botija Com um pouco de azeite Perceba Ela não tinha nada Ela lembra Bota a mão na consciência e diz Lá ainda tinha um pouco de azeite Eu aprendi com Deus Que um pouco com Deus é muito Aquilo que pra mim é nada Pra Deus é tudo Aquilo que pra mim Eu não posso fazer Meus pode fazer Aquilo que pra mim É uma porta fechada Deus ele faz O milagre acontecer E olha pra cá Os criadores querem levar os filhos como escravo Mas só que a palavra do profeta é Pega vaso Pelo vaso ele tá preso no quarto Eu tô falando do arco Festa a porta Porque porta aberta Aleluia Criador ele levou meu filho pra ser mentido Mas porta fechada É a modificação de Deus Eu vou de ouro Hoje eu vou de a porta fechada Saber É a modificação Saber Eu vou da modificação de Deus E a modificação de Deus Levou da esquerda Também Porque pro homem É impossível Deus vai Corar Porque Tem muita ciência Aconteceu Pegue lá E a concessão Ai meu Deus Meia, meu Deus Eu vou da modificação Eu vou de ouro Eu vou de ouro Meio, meu Deus Porque pro homem É porta fechada A torna É de Deus Ai meu Deus A gente vai morar com a garota, a garota de terra. O que é que o homem é o deserto, é o deserto, é o deserto, é o deserto, é o deserto. A tua casa tem medo, a tua família não vai parar, a tua família não vai morrer. Por quê? Tá de morte, não tem a minha vida, tá de morte, não tem a minha vida, tá de morte, não tem a minha vida. Por que a volta vazio, por que a volta vazio, por que a volta vazio, mas o que não podia voltar, era azeite por dentro? Azeite faz um foguete, muito obrigado. Tem fogo, tem fogo. Entra, eu vou fechar a porta, e aqui eu enxergo.